Tá bom, mas como que eu faço pra higienizar a minha boquilha? Bom, é simples, mas antes, eu, Danilo Macedo, aqui da Sax Shop, gostaria de te lembrar pra você já clicar aqui, é lógico, por óbvio, viu? Curte esse vídeo, nos siga no Instagram e comenta e compartilha o máximo de vezes que você puder. E pode voltar e assistir esse vídeo mais 10 mil vezes porque você vai gostar, você vai curtir. Galera, é o seguinte, hoje eu quero te mostrar de uma forma simples, rápida, e objetiva em como você vai higienizar a sua boquilha. Eu estou sem nada aqui porque geralmente é dessa forma que a gente faz depois que a gente termina de tocar, tá bom? Porém, eu já te deixo aqui um convite pra você comprar um potinho de álcool gel pra você deixar dentro do seu case. E assim, você pega o álcool gel, passa na sua boquilha e faz a higienização, tá bom? Mas, aqui é jogo rápido, simples e fácil. Como que você faz? Primeiro, você terminou de tocar, sua boquilha tá toda molhada, toda suja de saliva, você vem limpando, mas limpa com um pouquinho de força, por quê? Porque geralmente na boquilha ela fica umas manchinhas e essa manchinha é por conta da saliva, tá bom? Então fica uma manchinha e aí você vem limpando por toda a parte. Pra quem utiliza o adesivo protetor, nessa frestinha do adesivo protetor fica uma sujeira. Então você vem, tira com a unha, deixa um palitinho de dente aí na boquilha, aí no seu case e você vai, vai limpando. Finalizou, você vem com a sua flanela, põe ela na parte interna, dá uma rodadinha aqui pra ela poder sair na outra ponta, ó, tá vendo? Terminou de sair, você vem e puxa, volta pra não danificar a sua boquilha, porque isso também empena a sua boquilha, vai acabar causando problemas pra você. E aí você vem do outro lado e puxa um pouquinho, não fica puxando, forçando, por quê? Vai abrindo e vai empenando a sua boquilha, tá bom? E ela vai perdendo ali todo o seu formato original, beleza? Bom, esse vídeo foi pra isso e se você já faz dessa forma, coloca aqui nos comentários. Dan, eu faço dessa forma, eu não faço, ah, eu utilizo o álcool gel, não utilizo e estamos aqui pra te ajudar. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.